A TV Búzios está no CrerVip, um dia muito especial, que é a comemoração do aniversário do nosso querido pastor Sérgio. Hoje nós vamos participar de um culto também de homenagens aos parceiros, as pessoas que colaboram durante todo o ano com a instituição do CrerVip. Vamos entrevistar algumas pessoas importantes aqui para a instituição, conversar com o pastor Sérgio também e hoje que em especial é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, uma data onde a TV Búzios também quer desejar parabéns a todas as mulheres. Fique com a gente, você está com Cátia Araguês, repórter TV Búzios, canal 10. Fique com a gente, você está com Cátia Araguês, repórter TV Búzios. Falei, não, eu gosto de arroz com feijão, é o de todo dia, não é isso? Eu costumo dizer que o pastor Jó aqui é meu arroz com feijão, é o que está aqui toda terça, toda par, está aqui todo dia, não é? Para que eu vou chamar uma coisa de folha? É aquele que está todo dia. Eu vou só aproveitar uma mensagem que está aqui, que o pastor José mandou, E dar-vos, ex-pastores, segundo meu coração, os quais vos apresentarão com ciência e com inteligência. Isto se derá que quando vos multiplicar-vos e frutificar-vos na terra, Naquele dia, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem delas se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outro. Aquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, E todas as nações a elas, em nome do Senhor, em Jerusalém, E nunca mais andarão segundo o seu propósito, do seu coração maligno. Do apóstolo José, da igreja apostólica, acabou do pai, para o pastor Sérgio. É uma igreja parceira, eu ganhei de outros pastores também, E escolhi um aqui para a gente falar. Hoje é um dia muito alegre para mim, Porque eu posso comemorar o meu aniversário agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus, porque por aqui passaram oito mil e poucas pessoas, Que pelo menos uma refeição tiveram, Ouviram uma palavra de alento, Ou uma noite brunhada. Nos nossos registros, ali tem oito mil e quatrocentos e poucos nomes. Uns ficaram, outros não ficaram. Uns voltaram, outros não voltaram. Uns hoje são doutores, Hoje são pastores, Hoje são policiais, Hoje são empresários de sucesso, Outros infelizmente caíram, se perderam. Mas foi plantados. E é por isso que eu agradeço a Deus. É porque eu posso fazer mais um aniversário, Continuando com essa obra. É fácil, não é? Nós trabalhamos com aquilo que exatamente ninguém quer. Certo? Eu tenho uma pessoa que é muito conhecida aqui de todo o mundo, Ele é morador de rua, Ele se chama José Arthur Marcondes, E ele, hoje tem um carrinho de pipoca ali perto da, Da igreja, a casa do pai, É na esquina ali, né? Ele hoje é um micro empresário, Faz festas, faz tudo. Não sei nem por que ele não chegou aqui ainda. Mas ele dizia o seguinte, Que as pessoas iam na rua, E convidavam ele assim, Olha, vamos lá na igreja à noite, Eu preciso, Se você ouvir a palavra de Deus. Ele ia. Quando ele chegava na igreja, Os três primeiros do lado esquerdo, Os três primeiros do lado direito, Sérgio Perde. Realmente o odor não devia estar bom, Todo mundo levou. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade, Em que acima de tudo, Cumprindo até o que está na palavra de Deus, O amor se esfriaria. Hoje, se não fosse por alguns heróis anônimos aqui, Que eu não vou citar nomes para não cometer injustiça, Isso aqui nem estaria aberto. Quando eu abri aqui em Búzios, Eu tinha vindo do Mato Grosso, Nós tínhamos uma unidade muito grande lá, 78 alunos, Nunca vi tanta fatura na minha vida. Eu achei que eu ia passar a maior dificuldade, No meio da selva amazônica, Tive de tudo. A juíza lá, Deixava carro com a gente, Que era preso contra o tráficante, Eu andava de Silveiracos, F4 mil, Os fazendeiros, Mandavam bois, Era uma benção. Quando falaram para minha avia aqui em Búzios, Falei, Nossa, A cidade de Glamoura, Essa aí vai ser a nossa unidade chique. Infelizmente, A mais simples de todas as nossas unidades. Mas é guerreira essa unidade. Por aqui passou muita gente. Muita gente foi salva, Muita gente foi liberta, Muita gente foi jurada, Muita gente ouviu, Falou, Olha, Você vale a pena, Vale a pena você existir, Você é importante. Isso independente de placa religiosa, Independente de denominação, Independente de tudo. Eu falo que o Crevito, Ele é interdenominal nacional. Aqui o que importa é o amor de Jesus. É o que mais me importa. O meu soberano. Eu vou convidar para dar uma palavra, Um companheiro de muitas lutas. E exatamente porque ele também, Ele é interdenominal nacional. A igreja dele é diferente, É de casa em casa. Foi um companheiro na hora de muitas dores aqui. Dores e sofrimentos. E ele vai dar uma palavrinha, A gente sabe que muita gente tem horários curtos, Depois nós temos que prestar uma mena. Eu lhe queria convidar o pastor Rodrigo. Trabalhando com as melhores marcas do mercado nacional e produtos importados, A Ingelus tem tudo o que você precisa para a realização de qualquer projeto. Desde materiais elétricos até equipamentos hidráulicos, Os metais, produtos de utilidade doméstica, Lazer, jardinagem e decoração de interiores. Venha nos fazer uma visita e conheça o nosso showroom. Aqui você encontra preços competitivos e atendimento personalizado. Em Ingelus, em Cabo Frio e Búzios. Bom dia. Bom dia. Para mim é um privilégio poder estar aqui. Eu conheci o CREVIP mais ou menos em 2007. Desde lá para cá, em alguns momentos com mais intensidade, Outros menos. Eu olho para que reconheça algumas pessoas. Eu sempre estive aqui, sempre pude fazer parte, Sempre pude ser abençoado. Viu que na verdade a gente pode achar que vem aqui para abençoar, Mas nós é que somos abençoados. E quando o pastor Sérgio me chamou, Me convidou para estar aqui e pediu para eu dar uma palavra, Eu fiquei pensando, Senhor, o que eu posso falar? Aniversário do pastor Sérgio. E estamos aqui comemorando o Dia Internacional da Mulher. O que o Senhor quer falar para essas pessoas? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi exatamente o seguinte, Como uma pessoa, como o pastor Sérgio, Como várias vezes eu já vi aqui, com tantas necessidades, A ponto de, eu lembro do Marcos, um amigo, Ele orar ao Senhor e falar, Senhor, o pessoal lá no CREVIP não tem carne para comer. E ele mergulhar e falar, me dá um peixe. E ele mergulhou e pegou um peixe. Desse tamanho trouxe aqui para o pessoal fazer. Tantas coisas aconteceram, como ele disse aqui, Vive com tanta dificuldade. Como é que uma pessoa, diante de tantas situações, Permanece fiel e permanece fazendo aquilo que faz? Quando parece que tudo dá errado, Quando tudo parece que vai contra. Como é que nós continuamos? Como é que o pastor Sérgio e tantas outras pessoas continuam, Permanecem firmes, aquilo que o Senhor colocou no coração delas? A homenagem, as pessoas fazem continuar essa obra. Que são, junto conosco, canais de bênção. Então, eu já falei aí do nosso arroz com feijão com o pastor Jó. Amém. De todo dia. Mas agora eu vou falar dos netos. Né? Hoje eu crevi que tem Um assíduo de Deus em Cabo Frio. Neto. Daqui. Tem lá em Belo Horizonte, em Betim, Assíduos de Deus, Neto daqui. O aluno recuperou conosco, Obreira aqui. A igreja, Assíduos de Deus, Abraçou, Abriu lá. Que para mim, placa, eu não estou nem aí. Porque era a salvação das vítimas, Volta e das Bras. Então, para fazer a oração final, Eu queria convidar o pastor Pedro. Muito bom dia a todos. Bom dia, o Senhor Jesus. É uma alegria para nós estarmos aqui esta manhã. Eu venho representando a comunidade terapêutica Eu nasci de Deus, Como o pastor Sérgio falou de falar, A comunidade de Cabo Frio. Nossa sede hoje é ali em Betim, Minas Gerais. O pastor Luiz Carlos foi aluno do pastor Sérgio. Hoje trabalha conosco na igreja. E para nós é uma alegria, Pastor Sérgio Carmi. E antes de orar, Eu gostaria só de deixar registrado que o Senhor é uma inspiração para nós. Como foi dito pelo pastor que o Senhor percebeu, Durante algum tempo eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Sérgio em 2009. E eu também me fazia essa pergunta. O que faz alguém que tem sua experiência no ministério, Seus talentos, né? Que eu pude conhecer, Ajudicar de repente até de uma posição melhor Para estar cuidando integralmente De pessoas com tamanha dificuldade. E a gente pode descobrir que é o amor de Deus Que excede a todo entendimento que se encontra dentro do seu coração. E eu fui alcançado por esse amor. Porque hoje eu tenho um amigo, um companheiro de batalha Que é fruto da comunidade terapêutica na cidade. Previto. É fruto desse ministério, É fruto do ministério do Senhor. E isso mostra para a gente, queridos, Que vale a pena investir nesse projeto. Vale a pena acreditar em vidas Que muitas vezes a própria família já desistiu. Muitas vezes é muito bonito Nós chegarmos aqui, Eu fui chamado até para orar, Mas faço que eu falo um pouquinho. É muito bonito a gente chegar aqui, A gente aplaudir, a gente fazer uma visita. Mas nós vamos embora. O pastor Sérgio continua. O telefone do pastor Sérgio toca no horário Que de nenhum de nós toca. Para que muitas mães estejam dormindo, O pastor Sérgio precisa estar focado. Então que a gente venha entender a importância desse trabalho. Que a gente venha entender o que verdadeiramente acontece aqui. E que vale a pena investir, vale a pena acreditar, vale a pena apoiar. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui hoje. Para homenagear, para abraçar, para, através da sua presença, dizer ao pastor Sérgio, Que tem valido a pena o trabalho que ele tem feito nessa cidade. Deus abençoe muitíssimo, pastor, o senhor e toda a sua equipe. Vamos orar? Se você puder. Pai, eu quero te agradecer por este momento em que o senhor nos concedeu aqui. Pela unidade do Crer Vito em Búzios. Pela vida do pastor Sérgio Návio. Por ele, o senhor, ter entendido o teu chamado, o teu direcionamento. E ter se deixado gastar. Afim de que muitas vidas fossem alcançadas pelo teu poder, pelo teu amor e pela tua graça. Eu, senhor, sou uma das pessoas que conhece bem de perto o resultado deste trabalho. E eu sei, senhor, que muitos outros ainda virão. E que muitos que, talvez, não foram citados aqui, mas estão espalhados por todo este Brasil. E são frutos, senhor, desses anos de ministério que o teu serão. Que o senhor repouso sobre eles, nessa manhã, uma bênção toda especial. Que o senhor possa alegrar o coração do teu filho. E eu tenho certeza que o que alegra o coração dele, senhor, é ver vidas transformadas, restauradas, curadas, libertas. Famílias dando de volta aos seus queridos. Através, senhor, deste projeto, através desta obra. Através do nome do senhor Jesus, neste lugar, por intermédio do ministério do teu serão. Senhor, que o senhor possa abençoar cada pessoa que veio aqui esta manhã. E que o nosso coração, como foi dito aqui, seja tocado, movido pelo teu Espírito. A contribuir, a participar, a orar, a fazer parte da história da vida de homens e mulheres. Que tem sido transformado pelo teu poder. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por este lugar. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentiva a leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças. A linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem. E aposto que esse é o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato. E não custa quase nada. A nossa homenagem, aquelas pessoas que participaram dessa luta do dia a dia. E devemos cometer erros, porque muitas vezes o nosso departamento cerimonial ainda é muito organizado. Entendeu? A gente arranja o castuço na última hora, consegue fazer tudo e assim na última hora. Uma luta. Mas a gente não deixa de agradecer. E eu acho que o maior agradecimento que tem é que todo dia, que é seis horas da manhã, tem um curso. E às seis horas da manhã, a gente agradece pela vida de todos aqueles que fizeram o privilégio com o desejo. Então, eu acho que não tem agradecimento maior do que esse. Certo? Nós criamos esse ano uma medalha muito simplesinha, chamada Madalena Rosa Soares. Essa senhora foi minha sogra. Essa senhora de Espera Feliz, Minas. Quando todo mundo, que eu era um cara viciado e drogas, eu era um cara perdido, eu era um cara totalmente perdido mesmo, que é um ato de prostituição e tudo. Essa senhora investiu muito em mim. Ela orou. Ela orou. Há anos por um ano. E depois da minha conversão, eu coloquei um bom ano. E ela ajudou desde os primeiros segundos do Breivim, quando ele era lá em Reacema. Ela ia lá na igreja dela, na igreja peniteniana, ganhava bíblia, sabonete, pasta de dente e levava para os alunos lá. E acompanhou até agosto do ano passado, quando ela partiu, fertilizante. Então, ninguém assim melhor do que ela para simbolizar uma homenagem a uma pessoa que fez muito por essa obra. Nós queríamos aqui entregar essas homenagens e eu só vou dar a palavra de dois minutinhos só hoje para o doutor, porque está todo mundo apertado com o horário. É o nosso presidente nacional, doutor Gonzales, que veio me dar um abraço, né? Saiu até da cama para vir aqui. É o presidente nacional dos campos, queridos. Muito bem. E que nós respeitamos. Respeitamos todas as ervas. Nós não perguntamos aqui se a pessoa é católica, espírita, qualquer coisa. Nós aceitamos pessoas que são cristãs. Isso para nós é muito importante. Seja o erva de qualquer tipo, porque todas as ervas querem o bem. Então eu tinha que vir aqui dar esse testemunho para você, de dar esse meu abraço. Eu vou ter que me retirar, porque eu não vou aguentar ficar aqui sem piorar depois. Mas eu tinha que vir aqui dar esse meu testemunho, que o pastor Sérgio foi aquele que acompanha esses anos todos. Ele já falou por diversas vezes. Foi ali que nós consagramos esse local ao Senhor, ali no meio da poeira. ele passou um carro na hora, encheu a vida da poeira, e nós estávamos ali olhando. E há quantos anos? Há que vocês? Três anos. Hein? Três anos. Três anos lá atrás. Nós fizemos isso daqui. Então passou zero. Do fundo da poeira. Tá? Tô sim. Obrigado. Obrigado. Eu queria adorar para mim. Entendeu? E... É a única forma que o Crivico tem. Nós não temos como comprar presente. Nós não temos como fazer nada para agradecer o que vocês fazem para a gente. Conceição, Fábio, Cris, Nis, Serrano, Nis, Cátia Aragueis, Aelza Borges. E uma dezena de muitas senhoras que não podem estar aqui agora. A gente vai falar da Rosânea, vai falar da Gasfis. Todos os sábados. Cristiane. Cristiane de Oliveira. Costumo dizer que Cristiane é um marco. É histórico que ele vive. Conceição é guerreira de todo dia. É uma... É uma bênção sem medida na minha vida. Entendeu? Então é a única forma que nós temos de agradecer. E a gente colocou essa honraria, dona Madalena, por ser uma pessoa simples, humilde. O pai dela também era pastor. Mas naquela época os pastores não tinham carro, nem nada, não pregavam, não não voam. Certo? E viajavam pelo Espírito Santo, não é? E os pastores naquela época, o pastor, hospedavam os doentes em casa. Certo? A doente ficava na casa dela lá e ela tinha que ajudar o pai dela a cuidar dos doentes. Esse é o Evangelho. Esse é o que Jesus ensinou. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviar. Amém? Então, é a única forma que a gente tem de agradecer essas pessoas. Está aí o Paulinho de Jonas, também companheiro constante da gente. Outra hora que a gente precisa. Né? E eu vou começar por alguém que a gente ama muito. A sempre me liga assim. Pastor, passa aqui agora. A gente sai correndo. Música E aí Se inscreva no canal. 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 E não tem multiplicação melhor do que vida. Se inscreva no canal. 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 Muito obrigada. No dia de hoje. E abrimos. companheiros. E aí, E... Começou lá em Riacima, ela levava as bíblias, levava sabonete, fazia coletas nas igrejas de materiais, ajudava, até quando o ano passado ela partiu para a glória. Então, nós estamos entregando hoje essa homenagem, que é a medalha da Dona Madalena Rosa Soares, por ser uma das primeiras benfeitoras dessa obra e merecedora de todo o nosso carinho. Muito obrigada, pastor. Agora fica uma pergunta também. A gente sabe que é uma luta diária para conseguir levar a instituição, melhorar, aprimorar cada vez mais para receber os alunos aqui. O senhor falou que já foram mais de 8 mil alunos aqui que passaram pela instituição e hoje viram quase 100. E como um empresário, um comerciante, um profissional liberal, como a pessoa pode ajudar com doações? Como é que faz para fazer esse contato, pastor? Olha, o telefone nosso aqui é 2620-0687. 2620-0687. Ou se não, 999-738289. A pessoa pode doar num palito de fósforo, que a gente acende o fogo na hora com ele, ou pode doar um avião, que a gente vende antes porque a gente precisa do dinheiro. Então, é aquilo que você sentir no coração. Pode também ajudar com a sua presença, com o seu carinho, com a sua visita, com o seu abraço, vindo ensinar uma profissão, ajudando com a sua oração. Toda ajuda é bem-vinda. É isso aí. Você que, então, ainda não visitou o Crer Vip, procure o Pastor Sérgio. O contato está aí para vocês. E participe. Venha conhecer. Faça a sua parte também. O Crer Vip conta com você. Muito obrigada. E os nossos parabéns, Pastor Sérgio, que venham muitos anos de sucesso, muitos anos de restauração de almas, de vida, porque é isso para isso que a gente está aqui. Muito obrigada à TV Bus, aos companheiros de lá, a você, Cátia, ao Jonathan, ao Manuel, a todos da TV Bus, pelo carinho e o amor que sempre nos dedica. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.